Essa caminhoneta Mitsubishi L200 Triton tinha quatro perfurações de tiros quando foi encontrada, abandonada na tarde de sexta-feira nos fundos do Colégio Ivone Castanharo, na região do Jardim Tropical, em Campo Mourão. Policiais civis e militares foram acionados por populares, que constataram que o veículo estava parado no local em uma estrada vicinal desde o período da manhã. Quando os policiais chegaram, perceberam que o veículo estava com quatro marcas de bala na porta do lado do motorista e do passageiro, na janela do passageiro e outro tiro no capô. O veículo possui placas de Itajaí e Santa Catarina e não tem registro de furto ou roubo. Os policiais fizeram a apreensão do mesmo e a Polícia Civil vai tentar identificar o proprietário para tentar esclarecer os fatos. O que é a Polícia Civil vai tentar identificar os fãs? O que é a Polícia Civil vai tentar tentar testificar os fãs?